Música Olha a vida comigo, todo mundo agora Bota a água, sobra os filhos Bota o sonho, sofre os filhos Busca a vida, contra o certo Sem futuro, sem sucesso Desenvolvimento, sofre a filha Violência, indiscriminada Bota o sonho, sofre os filhos Viver a água, sofre a filha Vem lá, sofre os filhos Olha a água, sofre os filhos Bên, 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 Bên Bên, Bên